Andando no meu trem! Chuchu, chuchu! Chuchu, chuchu! Andando no meu trem! Chuchu, chuchu! Chuchu, chuchu! Andando muito rápido! Rápido, rápido, rápido! Andando diva, gó! Diva! Diva, gó! Voando no meu avião! Voando no meu avião! Voando muito alto! Muito, muito alto! Voando muito baixo! Muito, muito baixo! Andando na minha moto! Vroom, vroom! Andando na minha moto! Direita, esquerda! Andando devagar! Diva, gó! Andando muito rápido! Rápido, rápido, rápido! Dirigindo o meu carro! Pip, pip! Dirigindo o meu carro! Direita, esquerda! Dirigindo devagar! Diva, devagar! Ah! Dirigindo o meu carro! Hapido, rápido, rápido, rápido! Chuchu! 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 Fui da, senhor! Chuchu! Chuchu! Dispôs! Chuchu! Chuchu! Chuchu!